Preste atenção, o que que é, eu vi esse exemplo hoje, muito interessante. Quando você recebe o Espírito Santo, uma coisa para você pensar. Você já deve ter ido em uma churrascaria, já foi em uma churrascaria? Sim. Quando você vai, normalmente a gente vai em uma churrascaria quando a gente está com muita fome. Se você não estiver com muita fome, você não vai em uma churrascaria. Mas quando você chega em uma churrascaria, não é, bicho Roberto? Gosta de churrascaria? Gosta? Gosta, Luque? Eu não ligo mais não, eu não ligo, antes eu gostava muito, agora eu não ligo mais não. Mas eu lembro que quando eu era moleque, ia para a churrascaria, a gente ia falando assim, olha, eu vou dar prejuízo para esse pessoal. Porque tem gente que vai lá e dá lucro, só come saladinha, come uma coisinha ou outra, paga um dinheirão e dá lucro para a churrascaria. Mas tem aqueles que dão prejuízo, que só quer comer carne, 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 carne. Então eu ia e falava, eu quero, vou dar prejuízo para eles. E a gente pensa assim, não, eu estou pagando, então eu vou comer o máximo possível. Mas aí o que que acontece? Chega uma hora, você chega ali igual um animal, quero isso, quero um pouco... Eles vão passando, normalmente churrascaria, os caras são malandro. Eles passam primeiro o quê? Não, não é refrigerante não. O que que eles passam primeiro? Frango e linguiça, que é mais barato e enche. Então a pessoa come frango, come linguiça para não comer picanha, para não comer as carnes mais caras. Então, você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, quero isso aqui, traz aqui, traz aqui, traz aqui. Você já foi, acho que você sabe disso. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Mas chega uma hora, chega uma hora, que você já está tão cheio e satisfeito, que o cara vem com aquela carne maravilhosa e você fala assim, eu passo. Depois, até começou aquele sistema, na minha época eu não tinha isso, mas aquele sistema de verde e vermelho, quando está verde você pode me servir, o vermelho é tipo assim, eu não quero mais nada. Então, chega um momento que pode ser a carne que for, que você fala assim, eu não quero não, obrigado. Não quero, não quero, você já está cheio, você já está satisfeito. Assim é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o diabo pode trazer a carne que for. Você já está satisfeito, você já está cheio, você já tem aquilo que é mais valioso. Então, essa carne já não te apetece mais, você já não fica, mas eu quero, porque você já está cheio da presença de Deus. Aí você entende, se você é daquele tipo que, ah, eu tenho Espírito Santo, eu quero Deus, aí você vai e volta o pecado. Passa um pedacinho de carne, você quer. Passa a picanha, você quer. Você nunca está cheio. Você sempre quer as coisas do mundo, é porque ainda você não está satisfeito. Você não tem o Espírito Santo ainda. Porque quando você tiver, você vai olhar e falar assim, eu passo. Eu passo porque isso aqui é o que me satisfaz. Isso aqui já me satisfaz. E é isso que a gente quer que aconteça com você.